Pessoal, olha meus meninos, oi meninos, eles estão bem fortinhos, pessoal, eu não consegui gravar o outro dia, mas eu ia gravar hoje Olha como que estão bonitinhos, pessoal, muito lindinhos, né? Eles estão ajudando o coitadinho do Pintinho, mas o Pintinho tira dali e fica piando Olha que perfeição, gente! Oi, que perfeição, gente! Oi, sei! Fala pra galera que vocês são ganchos chinês É, ganchos chinês! Vocês são os lindões brancos? Sim, vocês vão ficar muito brancos dos olhos azuis Eu vou dar graminha pra eles hoje, pessoal! Eu ainda não dei graminha, eu só tinha dado quireirinha! Uhul! Será que eles vão comer? Eles não sabem nem o que é lá aqui dentro Quando eles aprenderem o que é isso dali, pessoal, aí eu não venço nem cortar Olha lá, já pegaram, já pegaram, olha lá, olha lá, olha lá É assim mesmo que eles comem, tá? Eles vão comendo, balançando a cabecinha Esse bichinho, pessoal, eles são muito, muito, muito arteiros Eles destroem toda a caixa de papelão, então o ideal nem é colocar a caixa de papelão pra eles Porque eles são muito arteiros Aí eu peguei a Amora aqui, que meu outro gancinho lá ama a Amora Pra ver o que vai acontecer, né? Elas não é pisando em cima da Amora O Pintinho, nunca vi uma Amora na vida Ah, ele pensou que é besouro Ontem à noite, pessoal, teve uma infestação de besouro Entrou um aqui na caixinha, ele ficou louco, eu tinha que vir tirar Olha aquele ali comendo a Amora, pensando que é besouro Olha lá, olha lá Ai, Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Mas é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse breve vídeo de hoje Eu coloco assim por enquanto, viu, pessoal Que amanhã eu já vou arrumar uma gaiolinha pra eles ficarem Porque tá apertado aqui pra eles, olha lá Eles estão no quinto dia hoje Então, pessoal, eles ainda são bem novinhos Eles são bem novinhos, mas são bagunceiros demais Então é isso aí, pessoal, tchau Se inscreve no canal, deixa muito, muito, muito like No comecinho é assim mesmo, que eu dou comidinha pra ele Olha esse guloso ali, olha o que tem que comer Ele quer comer a Amora Não sabe comer Olha, o Pintinho tá louco, não achando que é besouro Olha lá, correndo com a Amorinha na boca Olha lá, olha lá Tchau, pessoal Se inscreve aí, deixa muito like Tchau 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 Tchau